Talvez muitos não saibam, mas as fêmeas das tartarugas marinhas saem do mar e sobem em terra firme para desovarem. Mais especificamente nas praias que elas nasceram. E por isso podemos dizer que a boa filha a casa torna. As tartarugas passam praticamente toda a vida em alto mar, migrando entre as áreas de forrageamento, que são áreas de alimentação, e as áreas de reprodução, que é onde ocorre o acasalamento e a desova. Mas o que sempre intrigou...